O grupo foi capturado na Vila Irmã Dulce, zona sul da capital. Dos quatro, três são menores. A eles são atribuídos vários roubos de moto e outros objetos na região. Os suspeitos usavam um simulacro como arma para coagir as vítimas. Esses três menores, eles são responsáveis por mais de 30% dos roubos que ocorrem aqui na região da Irmã Dulce. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto por medo, foi vítima do bando ontem à noite. Teve a moto e os pertences roubados. O veículo foi recuperado em poder dos suspeitos. Eu vinha voltando do meu trabalho quando mais ou menos cinco rapazes chegaram na minha moto armado com faca, revólver e pedaço de pau e entraram na frente da moto. Aí chegaram perto de mim, colocaram a arma na minha cabeça. Foi quando eu parei a moto, eles mandaram eu descer, pegaram meu telefone de celular e aí saíram correndo. E este militar denuncia que foi roubado pelos menores no início da manhã de hoje. Eles entraram dentro de casa, botaram a faca em mim, pediram celular, carteira e levaram tudo. As vítimas reconheceram dois dos menores. O terceiro terminou liberado. O mais novo, de apenas 14 anos, tem menos de um metro e meio de altura e uma ficha extensa de atos infracionais. Na delegacia, a mãe dele chorou envergonhada. Eu perguntei até ao delegado se eu pus... Carlos André Moreira da Silva age com violência. Eles se tratam de assalto, a mão armada e tomando as bolsas, o telefone das vítimas que eles encontram nas paradas de ônibus e nas próprias residências. E é muito, muito cruel. Bate na cara das vítimas, principalmente das mulheres. Age com violência. Age com violência. É um elemento muito perigoso e muito violento. A polícia acredita que os suspeitos são movidos pela droga. Todos são viciados em crato. Então, isso aí, eles roubam. Eles roubam para a boca de fumo, certamente, trocar por droga, por entorpecentes.